Oi, eu sou Tatiane Costa, estou aqui em São Luís do Maranhão, onde logo mais às 3 horas da tarde no horário local deve acontecer a posse do governador Flávio Dino. Essa posse vai acontecer em dois momentos. O primeiro será na Assembleia Legislativa, quando Flávio Dino, governador reeleito e seu vice, Carlos Brandão, serão empossados pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. Depois, a comitiva vem para cá, para o Palácio dos Leões, sede do governo estadual, para a solenidade de recondução ao cargo. Flávio Dino foi reeleito em primeiro turno com 59,29% dos votos válidos. Depois de toda a formalidade, haverá shows com atrações locais, inclusive com o cantor Zé Cabaleiro.